Gente, olha o que a Júlia fez comigo, ela tentou me matar Meu Deus, ela que fez isso com você? Sim Essa pirralha já passou dos minutos A gente precisa fazer alguma coisa Eles caíram direitinho no meu papo Júlia, por que você fez isso com a Juliana? Eu não fiz nada com ela, eu sou a Juliana Nunca que eu faria isso com ela Sua avó está de brincadeira, né? Você acha que a gente é otário pra acreditar nisso? Ela trocou de corpo comigo, ela é a Júlia, eu sou a Juliana Como assim, garota? O que você está falando? Não estou entendendo nada Quer saber? Chega de papinho, me dá essa faca aqui que eu vou resolver isso agora com ela Não, 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 acredite em mim, por favor Eu sou a Juliana, ela é a Júlia, faça uma pergunta pra mim Só a verdadeira Juliana saberá responder Então vai a primeira pergunta Qual foi o dia que a gente chegou na ilha? Doze de abril, sete de março Rose, eu falei que eles estavam mentindo Pessoal de casa, deixa aqui nos comentários em qual das duas eu devo acreditar Estou muito confuso Estou muito confuso